Durante a nona edição da Operação Lei Seca em Sorriso, mais de 100 testes do etilômetro foram realizados e 12 pessoas tiveram resultados alterados e foram autuados. Além disso, 36 veículos foram removidos por estarem em desconformidade com a lei. Os números de apreensões de veículos e notificações foram altas ainda. Nós tivemos 12 notificações por embriaguez, sendo dessas 12, 4 caracterizou crime. Então, essas 4 pessoas foram conduzidas até a Polícia Judiciária Civil. Nós tivemos também 104 notificações de naturezas diversas nessa operação. Nós tivemos 36 veículos removidos, sendo 20 motocicletas e 16 automóveis. Nós tivemos 106 testes do etilômetro. Então, todas as forças de segurança pública que estavam no local parou 106 pessoas e esses condutores foram realizados o teste do etilômetro. Das 106 pessoas que foram feitas no etilômetro, 12 deram positivo, 8 deram abaixo de 0,33 e 4 deu acima de 0,33, que caracteriza o crime de trânsito. Então, essas 4 pessoas foram conduzidas. As 12 foram notificadas. No valor da notificação vai chegar no endereço do veículo. E 4 pessoas foram conduzidas para a delegacia e para a saída delas ou ela paga a fiança ou ela será apresentada pela Polícia Judiciária Civil na audiência de custódia. Então, a Polícia Militar, juntamente com as demais forças de segurança pública do município de Sorriso, vai continuar. E orientamos a população a não fazer essa dobradinha em direção e bebida alcoólica. As câmeras do programa Vigia Mais MT deram um suporte imenso à operação que, em algumas situações, ocorre fugas do bloqueio policial. As câmeras registravam qualquer ponto. Ontem, nós fizemos ali na Tangará com a São Francisco de Assis, onde também utilizamos as câmeras do Vigia Mais Mato Grosso para auxiliar as pessoas que paravam quando avistavam a operação. Então, a câmera do Vigia Mais Mato Grosso foi utilizada como uma ferramenta da lei seca nessa nona edição da lei seca no município de Sorriso.